Quando eu era criança, nós sempre chamávamos essa árvore de figueira selvagem. Aí eu perguntei por que é selvagem, porque ela não dá frutos. Tá, mudei pra cá 20 anos atrás, venho com frequência. Outro dia eu olhei pra cima, cheio de frutos. Ah, agora é só figueira. Joga fora o selvagem.